Sejam muito bem-vindos. O tema central de hoje tem a ver com a apresentação do projeto de certificação do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Para já, damos conta que o presidente do governo dos Açores entregou a Associações de Bombeiros Voluntários de São Miguel as primeiras novas ambulâncias de um conjunto de 30. Vasco Cordeiro diz que inclui também viaturas para as corporações de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória. Um investimento de cerca de 1,5 milhões de euros para reforçar a capacidade de resposta da proteção civil. Esteve a decorrer a segunda edição do Teixe Tazores, em Lisboa, na Praça Central do Centro Comercial Colombo. É a maior mostra de produtos e serviços regionais realizada até à data em território do continente nacional, com a participação de 25 empresas de várias ilhas da região aderentes da marca Açores. Já foi apresentado o projeto de acreditação do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Vamos saber o que está em causa. Já foi iniciado o projeto de acreditação do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. A Joint Commission International é a entidade responsável por esta certificação que se pretende extensível aos três hospitais da região. Horta Santo Espírito em Angra do Heroísmo e Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada. O primeiro passo do Governo Regional dos Açores, no sentido de criar condições para o turismo de saúde. É, efetivamente, o início de um processo que há muito de Geva que iniciaça, de acreditação do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, através do seguimento de normas internacionais, nomeadamente pelas normas definidas pela Joint Commission Internacional. Nós temos como objetivo que os três hospitais estejam acreditados. Isto vai de encontro, por um lado, a uma estratégia relacionada com o investimento no turismo de saúde e para haver turismo de saúde é necessário que os hospitais estejam acreditados. Nós também temos um processo interno de melhoria da qualidade, que é através da certificação dos próprios centros de saúde. Já neste momento temos sete centros de saúde certificados e, portanto, vai dentro de encontrar a estratégia do Governo Regional das Unidades de Saúde passarem todas por um processo de acreditação ou certificação consoante sejam hospitais ou centros de saúde. Há cerca de quatro anos que o Hospital da Ilha Terceira se prepara para esta acreditação. Lucrécia Silva, do Gabinete de Qualidade da Unidade de Saúde, explica os procedimentos que faltam seguir para terminar o processo. Falta agora nós atualizarmos os nossos procedimentos e fazermos os procedimentos necessários que ainda não estão feitos segundo os requisitos da JCI. Falta a envolvência também de todos os colaboradores do hospital, porque é importante haver a envolvência de todos os colaboradores do hospital, apesar de já haver os grupos definidos e já haver trabalho por esses grupos, mas esse trabalho tem que ser feito em equipa e toda a gente tem que participar nesse processo para que nós acabamos ele com sucesso. Melhorar os resultados, reduzir custos através da padronização de cuidados de saúde e assim garantir a satisfação dos utentes são algumas das vantagens da acreditação pela Joint Commission International, um certificado de qualidade dos serviços prestados pelo Hospital da Ilha Terceira. A 14 de novembro celebra-se o Dia Mundial da Diabetes. Em Angra do Heroísmo, o município e a Associação de Diabéticos Assurianos promove rastreios e ações de sensibilização preventiva sobre hábitos de vida saudáveis. Terá um lugar na Praça Velha entre as 10 e as 16 horas. Marcamos assim o ponto final na edição de hoje do seu Espaço Informativo. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto